Eu tava discutindo seriamente com o Mel isso hoje Porque eu gosto muito de uva passas O Mel não gosta de uva passas Eu gosto, tipo, muito de uva passas Eu boto uva passas em tudo Eu como x-tudo com passas Porque eu amo passas e passas é muito bom Ele comeu sorvete de passas Passas no sorvete É o meu sabor preferido Creme com passas Eca, 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 maluco Obrigada, gente Eles estavam discutindo seriamente comigo Aí eu falei, eu vou pegar Eu falo pra ela comprar uva Vou deixar na geladeira durante 10 anos Vou deixar estragar e eu falo pra ele comer Medonho É uva estragada Eu acredito, meu Deus meu, vocês estavam certos o tempo todo Eu vou falar, viu, é verdade Agora eu passei certo, seu canal, deixa eu ganhar dinheiro Cara, passas é a coisa mais gostosa do mundo X-tudo com passas é muito bom Cachorro quente com passas é muito bom Arroz com passas é muito bom Salpicão com passas, então a melhor coisa deste mundo Você comprou isso num hambúrguer Um hambúrguer Gente, não, uva passas é bom Provem Pra quem não gosta de uva passas Não provem Gente, uva passas é muito bom Porque todo mundo tá contra mim Uva passas no lixo é muito bom Quem falou isso? É incrível A pessoa é incrível Uva passas é a melhor coisa, tá bom? E quem bebe suco de beterraba tem problema Não, suco de beterraba com laranja é bom Ai, tá bom Você já é todo errado Gente, não é que os troncos deixam o céu vermelho mesmo Tá na bíblia isso daí, hein? Quando os céus ficarem de sangue Jesus tá voltando Aí o Armin come o falso e faz coleção de titã Caralho, imagina Um colossal com uma boquinha assim pra morder Mas no design dessa porra Como é que é assim? Mas tipo, o colossal é muito grande, tá ligado? As principais características de mandíbula A boca e acho que a velocidade Não tem como ter velocidade, tá ligado? Nossa, um colossal rápido, viado Caralho O titã mais pica Um titã colossal com barba É verdade, né? Por que o titã mandíbula tem barba Sendo que o Galiard não tem? Mano, papo reto, ó Se o Armin virasse o titã mandíbula Ele ia ter barba? Imagina um colossal grandão Com barba Rápido pra caralho Com a boquinha Com os dentão O poder do colossal é Ser grande Pra caralho E é isso O poder do colossal é ser grande E soltar vapor É esse o poder dos colossal Ele não pode perder a característica De jeito nenhum de ser grande Mas por exemplo O titã colossal tem que andar de duas pernas E o mandíbula sempre anda de duas patas Ia ser um colossal de quatro? Um colossal anão É rebaixadinho Igual a B, né? Mas claramente na minha cabeça Ia ser um grandão de quatro Pudeu, mano Se o titã colossal Começa a correr Nossa Nossa Tá ligado? O titã do Rod Reis Que é o maluco lá O pai da história Quando ele vira aquele titã grande pra caralho Que ele começa a se rastejar Ia ser quase aquilo Um titã mandíbula colossal E nesse mundo tão sujo e distorcido Estão transparente e invisível Não me procure Não me procure Não me procure Não me procure Calma Calma Ah não Nossa A mãe tá off Caralho A Gabi salvou Nossa Nem fudendo Caralho A partir de agora Eu sou gabistão Valeu Gabi Minha religião Nunca falei mal Nunca critiquei Gabi Te amo Tá bom Nossa Gabi Perfeita Pelo amor de Deus Eu nunca arrependi Caralho A Gabi virou gente Filho A Gabi tipo assim Eu no canal né Como eu faço vídeo pra internet Eu tenho que ser humorista Eu tenho que falar mal da Gabi lá no canal Mas sinceramente Sinceramente Aqui Sincerão Papo com vocês Eu acho a Gabi uma personagem do caralho Tipo Ela é uma das personagens mais Bem construídas de Shingeki Ela tem um arco só Ela tem tipo A redenção dela Tá ligado Ela começa Sendo uma garota Porra Todo mundo é inimigo Todo mundo foda-se Ah Vai tomar no curvo Matar todo mundo Que não concorda comigo E depois ela vai melhorando Tá ligado Ela vai entendendo Como as coisas funcionam Como o mundo funciona Ela entende Que o mundo não é preto no branco As pessoas tem camadas Tá ligado E ela vai se questionando Ao decorrer de todo o processo Tá ligado A evolução dela é muito foda Tipo assim A Gabi é o Eren Só que mulher e mais nova Só que tipo A diferença é que O Eren Ele não posso dar esse spoiler ainda Porque não chegou Enfim Mas o Eren ele vai E a Gabi Ela sabe Ela vai entendendo as coisas Isso que eu acho muito muito foda E o que eu acho mais foda Tipo assim Que até a gente tava conversando Sobre Full Metal Os dois São muito novos Porque eles são crianças O Edward tem 14 ou 15 anos E a Gabi tem 12 anos Imagina tudo isso Numa cabeça de uma criança De 12 anos Não liga pros seus argumentos Ela matou a menina batata Vamos ler as sugestões Que vocês me mandaram no Instagram A live de hoje é vendo O que a gente poderia fazer Mas vocês teram ideias merdas Memes do Discord A gente tem servidor no Discord? Tem Eu participo dele? Não Jogar low com a M Do nada Não é nem jogar low Jogar low com a M Deixa eu falar Vai na Ucrânia E falando russo Não é nem falar russo É falando russo Como fazer um minhojo tunado Refletir Vai ter live hoje ainda? O moleque meteu essa Joga brawlhalla É um ótimo jogo Verdade hein Chachi Dá pra fazer um dia uma live Jogando brawlhalla com todo mundo O que vocês acham? Brawlhalla Brawlhalla é legal É ensina com C A fazer suco de uva Mel Ela vai fazer suco de pacotinho O suco dela fica com gosto de água Acabou E só É horrível E você sabe o que essa criminosa Essa mau caráter faz? Ela bota açúcar Na água Do suco de pacotinho Quando fica com gosto de água Eu coloco depois no copo Ela literalmente Tá tomando água com açúcar Isso é que eu me passa Cala a boca Você não tem opinião Cala a boca Tá certo Viu? Desde hoje Jamais Jamais Nunca verei isto Assistir Tóquio Gol Por quê? Foda-se foi muito solto Assistir Tóquio Gol Jogar Jogar Eu vou jogar essa garrafa aqui Chachi Tudo molhado Falar sobre como conquistar Suas sobrinhas KKKK K.O. Moleque Ele se deu o trabalho De vir na minha caixa de perguntas Do meu Instagram Gadar minhas sobrinhas O cara veio te gadar Chama o Tsuki pra falar mal da M Do nada Estão criando rivalidade agora É isso Faz brigadeiro enquanto dublo Cebolinha careca ascendente Nossa Isso foi muito específico Mano Monto uma TV Horário Salmo 91 Irmãos Todo mundo agora abrindo aí a Bíblia Na página 32 Todo mundo assim Agora Só as mãozinhas aqui Vamos começar Vamos puxar Vamos puxar uma roda de oração aqui Chat Queria que você acendesse a mão direita pra cá Queria agradecer a presença de todos os irmãos Foi uma live muito Muito beneficente Sabe Arrecadamos muitos fundos Muitos meios Graças a Deus aí Cada vez mais adiante Perdoamos uma garotinha Que fez um pecado Há um tempo atrás E essa é pra toda a igreja Pela nossa irmã Gabi Que foi purificada Nesta terça-feira de hoje Segunda-feira Pra glorificar irmãos Glorificar irmãos Gabi Glória Gabi Vamos chamar agora a igreja A igreja 7 Pra cantar o louvor Pegar lá os instrumentos Irmã Não pode esses sonhos Esses sonhos Dessas coisas Pervertidas na igreja Não pode Vamos começar agora A música dos irmãos Ó Vamo lá Sempre salvamos o dia Não pense que não podemos Baixar a covardia E é por isso que todo mundo Sempre acredita Na caneta Na melzinha Na chat E no divo Se você é um monarque Vai atacar Vocês conhecem? Vambora Eu de sorte de pijama Irmãos Mão colta Irmãos Todos 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 Hoje estamos aqui Pra presenciar Este homem Este homem Que deu a sua vida Por nós Chat Todo mundo glorificando A live é dele Chat Parece que tá sendo parado Pela PM Ai caralho Como é que é A de escola Que toca Aos olhos do pai Isso Aos olhos do pai Você me entende Eu te amo Chate A letra acabou de falar Você é linda demais Olha o que que aparece na tela Você é linda Coisa linda A coisa mais linda do mundo O que acontece? Eu ut ISSO A E Castle A E A